O Flamengo agora, porque tem Copa do Brasil, decisão da Copa do Brasil essa semana, na quarta-feira. O Flamengo viajou, já está em BH, mas antes da viagem, muita confusão no aeroporto. A caminho da final da Copa do Brasil, o time teve uma recepção da sua torcida no embarque a Belo Horizonte. Cerca de 400 torcedores compareceram. Só que os jogadores desembarcaram do ônibus direto na pista, pro avião. E o que era pra ser sua festa, terminou em muita confusão. Os policiais usaram bombas de efeito moral, gás de pimenta e balas de borracha pra dispersar a torcida. Já em BH, a coisa foi bem mais tranquila. Apenas alguns torcedores estavam no saguão do aeroporto esperando os jogadores, que estão bem otimistas pra grande final. A gente estava esperando por esse momento, e a gente está ansioso, a gente está se preparando bastante pra esse dia. Agora vai ter a tranquilidade, a gente vai ver o professor que vai passar pra gente pra quarta-feira, a gente vai fazer um belo jogo e sair campeão. Como no jogo de ida, as equipes empataram em 1x1, na quarta, no Mineirão, quem vencer leva o título. Novo empate, leva a decisão para os pênaltis. Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados e vamos dar o nosso melhor pra sair campeão. Lá no Rio de Janeiro, dá pala até em missa, né, melhor? Lá no Rio de Janeiro, dá pala até em missa.